E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review para vocês aqui no canal. Mas antes daquele bate-papo rápido, você já virou apoiador do Aftermath? Meu amigo, se você ainda não é, esse é o mês para você virar apoiador do canal. E dependente do nível de apoio que você escolha, você já vai participar de um sorteio, meu compadre. De um Seven Wonders Duel, cara. Para mim é uma das melhores adaptações dos jogos clássicos para várias pessoas, para duas pessoas. Eu gosto muito desse jogo, acho a melhor adaptação, ele é sensacional. E se você virar compadre ou brother, lá do nível de apoio, você vai participar ainda de um sorteio. De um clãs da Caledonia. Cara, eu estou muito doído de fazer um sorteio disso, porque eu gosto muito do clãs e eu não tenho esse jogo, cara. Eu não tenho. Eu estou quase virando apoiador de mim mesmo no PicPay para poder participar do sorteio desse clãs que eu não tenho e que eu gosto muito. É um jogão. O Aftermath está sempre trazendo jogos bacanudos para quem é apoiador do canal. Então, se você ainda não apoia, na descrição do vídeo tem um link para o PicPay. Vai estar lá os três planos para você apoiar o canal, independente do plano que você escolher, você já está ajudando absurdamente o canal. E vai participar do sorteio, quem virá apoiador esse mês. Independente do nível Seven Wonders Duel, para compadre e para brother, além do sorteio Seven Wonders Duel, um clãs da Caledonia, mais um voucher da Turnus, né? Para colaborar com você que colabora com o Aftermath. E eu quero agradecer a Estante 42, que patrocina o canal, que arruma esses jogos bacanudos para eu poder sortear para os meus apoiadores. Para quem não conhece, a Estante é uma loja física e é uma loja online também. Na descrição do vídeo tem um link para a loja online, onde você pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil. E a Turnus, que faz as camisas que o Aftermath usa no evento, faz uma bolsa que está embaixo dessa bolsa do Se Jogo aqui, que é sensacional para você poder transportar os seus jogos, canecas, porta-dados maneiríssimos. Na descrição do vídeo também tem um link para a Turnus, para você poder comprar uma coisa e ficar chicante nos eventos de jogos de tabuleiro que você frequenta. Então antes de começar o review de hoje também eu quero pedir para você já se inscrever no canal, curtir, dar aquele joinha, dar confiança antes mesmo de rolar o vídeo. E o jogo de hoje, meus amigos, ó, Metro, lançado no Brasil pela Calamity Games, que está trazendo uns jogos bem bacana, do designer Dirk Henn. É um jogo de 2 a 6 jogadores e cada partida vale a vale uns 45 minutos. E as mecânicas são colocação de peças e construção de rotas. E qual é a pegada do metrô? Cada jogador vai pegar uma peça, vai colocar no tabuleiro e o objetivo é pegar o trem e levar até uma estação. E você ganha a pontuação igual ao número de tiles que você usou para fazer o caminho que o metrô percorre. Ele é uma... o metrô, ele é de 97, se não me engano, é 1997. Já tem uma implementação dele, que é o Cable Car, que saiu em 2009, beleza? Vamos para o bloco 2, onde eu mostro as regras e mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais. Esse é o setup para 4 jogadores. Dependendo do número de jogadores, a disposição das estações aqui com as cores vai ser diferente. Cada jogador já vai começar com uma peça na mão. Você vai pegar essa peça e vai colocar no tabuleiro. A regra é a seguinte, você tem que respeitar a seta de orientação que está no tile, de acordo com o que está no tabuleiro. Então, por exemplo, a seta está nesse sentido, a no tabuleiro está nesse sentido. Então, você tem que colocar a peça nessa orientação. No início, você tem que colocar ela sempre tocando na borda do tabuleiro. As próximas peças podem entrar na borda ou adjacente a uma peça já existente. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa peça aqui, ou colocando ela, respeitando a orientação, em outra borda do tabuleiro. Você não pode colocar peças adjacentes na diagonal. Uma outra regra que você tem que observar é a seguinte, você não pode colocar uma peça de forma que o trem saia e chegue na mesma estação, numa mesma peça. Tem que passar por mais de uma peça. Então, eu não poderia colocar aqui, porque ele chegaria aqui direto. Então, isso aqui não pode acontecer. Como é que funciona a pontuação? Quando você coloca um tile, você vai verificar se um trem completou um caminho até uma estação. Então, por exemplo, o trem verde, ele pegou esse caminho aqui, deu a volta, foi até lá, deu a volta e chegou nessa estação. Você vai ganhar um ponto por tile aonde o caminho passa, onde o trem vai passar. Então, ele passa aqui, você ganha um ponto, aqui dois pontos. Ele passa de novo aqui, você pontua de novo. Três pontos, quatro pontos, cinco pontos, passou de novo aqui, seis pontos. Você pega o marcador verde, que é o seu trem, e bota no marcador de seis. Uma outra forma de pontuar é quando você coloca uma peça e o trem chega na estação central. Então, por exemplo, o amarelo, ele saiu daqui, percorreu, atravessou e chegou na estação central. Ele vai ganhar um ponto por tile. Um, dois, três, quatro. Mas, como você está chegando na estação central, você dobra a pontuação. Então, o amarelo ganharia oito pontos. Eu pego o marcador e coloco no oito. Existem algumas variações no jogo. Uma delas é que você pega esses tiles de estação central, randomicamente, coloca aqui, e aqui passa a ser uma ligação e não um destino final. Então, na verdade, você pode passar com os trens por aqui para entregar em estações dos outros lados. Existe uma variante do jogo que você não vai ser uma cor. Todas as cores vão ser companhias e você vai adquirir ações dessas companhias. Então, como é que funciona? No setup, você vai colocar todas as cores no tabuleiro, os marcadores vão ficar ali no canto, e cada jogador vai pegar uma ação de cada porcentagem. Essas cartas definem a porcentagem que você tem do valor de cada companhia de acordo com a cor. Porque quando você faz a entrega de um trem, você vai pegar a pontuação que ele fez em tiles e andar no track. No final, por exemplo, se a cor branca estiver na frente, eu vou ganhar quatro vezes mais o valor dela na pontuação final. Além da ação normal de colocar tile no tabuleiro, você pode optar por não fazer isso e fazer uma troca de ações. Como é que funciona essa troca? Eu vou pegar uma porcentagem minha que eu tiver aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o 10 amarelo. Eu vou colocar o 10 amarelo embaixo da pilha. Aí eu posso pegar a ação de 10% que está disponível ou a que está escondida. Se eu pegar a disponível, ela vem para a minha mão e eu abro uma porcentagem nova aqui em cima. Qual é a minha dica para quem vai jogar metrô pela primeira vez? Na verdade, é uma dica de jogabilidade. Como que você vai jogar? Na primeira partida, eu recomendo que vocês joguem a versão normal. Que é colocar os tiles e entregar os trens. E o porquê disso? Pode ficar confuso para você entender como colocar as peças de forma que você consiga otimizar os pontos. A regra de que você tem que passar pelo menos por dois tiles, por um tile, para poder pontuar, no início ela pode ficar um pouco assustadora, porque você tem uns cantos da mesa que com um tile só você consegue entregar. Aí você vai colocar tiles errados. Então, é bom você jogar a primeira partida só com esquema de colocação de tiles, respeitando a orientação para o jogo ficar mais desafiador. E você poder entender melhor como é que funciona essa entrega. Mas depois da primeira partida, já joga com o esquema das ações das companhias. Onde você não é uma cor. Você tem que fazer as entregas, as cores vão bombando, e você vai trocar as cartas ali para pegar uma porcentagem maior das ações. Esse modo é maneiríssimo. Foi nele que eu joguei da primeira vez, na versão do KBOKAR. Eu acho isso bem bacana, porque ele te força a pensar melhor em como vai colocar os tiles, e distribuir os pontos entre as companhias, de acordo com as ações que você tem. Então, a minha dica para quem faz jogar da primeira vez é essa. Joga primeiro com a regra normal, depois da partida, a segunda partida, já joga com o esquema das ações, que é maneiríssimo. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8. Eu gostei muito do Metrô. É um jogo que eu tenho um prazer absurdo em jogar. Eu fui apresentado a ele, não como o Metrô. Eu joguei a versão do KBOKAR, que é a mesma coisa, que é o mesmo esqueminha de montar, só que é mais bonito. Eu me lembro que quando eu joguei o KBOKAR, se eu não me engano foi em 2013 ou 2014, eu queria ter uma cópia dele, só para a gente poder fazer um quadro. Eu queria fazer um quadro para ter na minha casa, porque o jogo fica muito bonito. O Metrô, ele não é tão bem ilustrado em cada tile, só são os trilhos. No KBOKAR você tem esquininha, restaurantezinho, pessoazinhas andando. Ele é bem bonito. Porém, eles são exatamente iguais. O esquema de modo de jogo, o esquema de modo de ações, cara, é bem maneiro, porque ele joga teu desafio lá para cima. Não fica uma coisa reta de coloca o tile, coloca o maior número de tiles possíveis, entrega logo os meus trens para poder fazer uma pontuação absurda e ganhar o jogo. Você vai ter que saber ponderar isso, de acordo com as ações que você tem na mão e que tem na mesa também, né? É disponível para você trocar, para você poder pegar. E esse esquema de você ter uma ação a mais de escolher colocar o tile ou pegar, fazer a troca das ações, também é bem interessante. Eu também gosto muito também da expansão de você colocar os tiles no meio, onde você não tem a pontuação dupla, mas você pode fazer, atravessar o tabuleiro. Você não fica meio confinado a sempre estar entregando de um lado só. Facilita o esquema de você atravessar o tabuleiro e otimizar a sua pontuação. Então, Metro é um jogo que eu gosto bastante. É um jogo de 97, então merece muito respeito. É um jogo antigo. Não pode ser chamado de um clássico, porque no tile place, nem para mim, clássico é o Carcassone. Mas eu gosto muito do Metro. Eu acho ele bem bacana. Existem várias variações de regras que o pessoal posta na internet. Tem o esquema de ficar com três tiles na mão, escolher um para colocar e ficar sempre completando a mão. Mas, enfim, é um jogo bacana. Se você curte tile placements, vale a pena ter ele na coleção. Se você não tem o Carcassone, corre para pegar o Metro. E se tem o Carcassone, eu gosto do Carcassone, eu não tenho ele. Eu gosto, eu jogo bastante o Carcassone, tanto no virtual, como no presencial. Mas eu gosto do Metro por ter essa variação das ações. Essa variante das ações. É bem bacana, é bem interessante, deixa o jogo bem apertado. O tempo do jogo vai aumentar, vai demorar um pouquinho mais para terminar a partida, mas ele fica mais gostoso de jogar. Então fica a minha dica aí do Metro, que é um jogo que eu gosto bastante. E acredito que você que curte tile placement, vai gostar também. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E se você é novo, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Não esquece que esse mês é sorteio de jogo bacana aqui no canal, Seven Wonders Duel e Clãs da Caledônia, cara. Então se você virar apoiador do Aftermath esse mês, esse mês, você vai participar do sorteio de dois jogos bacanudos, beleza? Se você ainda não assistiu, veja esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho